Fala galera, aqui quem fala é Luluki, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e vamos jogar Don't Starve, continuando a nossa série, Don't Starve é onde a gente parou Então não esqueça de deixar aqui o like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito são 3 dias mais, falei muito rápido Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito são 3 dias mais de semana, então partiu, então vamos lá, falou, vamos sem enrolação abrir aqui nosso save É o segundo save, se eu não me engano, dia 4, sim, a gente tá no dia 4, vamos pegar recursos e ser feliz e etc e não sei o que eu tô falando mano Então bora, deixa eu me arrumar aqui direitinho, esperar dar esse load de 3 mil anos do Don't Starve, a gente tá jogando com o Wilson E o objetivo dessa série é a gente jogar, apenas se divertir, eu não tô fazendo nenhum tutorial, se bem que eu vou falando aí com o tempo Bora pegar recursos aqui, deixa eu ver o tanto que eu explorei do mapa, a gente tem que explorar bem mais, porque eu quero achar a morsa mano Aqui se eu não me engano a gente tem já, eu já tenho que procurar também já um lugar pra mim ficar cara, porque aí a gente já vai precisar de base Deixa eu pegar um pouco de madeira aqui, vocês veem que eu tenho bastante, eu nem lembro se o triguarde ia spawnar mano Isso daí vai ser um problema cara, se o triguarde spawnar ele vai encher muito meu saco aqui, deixa eu plantar aqui Mas se bem que é só plantar esse negócio aí na frente, mas eu tinha que ter mais isso aqui, então Mas eu não tenho espaço, então não vou ficar segurando não Comida eu tô bem, eu preciso fazer uma mochilinha mano, deixa eu pensar pra cá Eu vou aqui pra cima e aí a gente explora aqui esse caminhozinho aqui E aí eu vou ver aqui onde vai dar cara, se não eu já vou montar nossa casa, na verdade é até bom já montar já Eu acho que vou fazer bem, mais ou menos, deixa eu ver um lugar legal pra gente fazer nossa casa Fez um barulhinho aqui cara, do discord Deixa eu pensar, vou fazer basicamente Não, aqui é perto das abelhas, eu quero fazer mais ou menos por aqui cara, vai ser no meio do mapa E aí a gente fica um pouco mais tranquilo e já tem uma casinha bacana pra gente ficar Deixa eu pegar um pouco mais de recurso aqui, recurso nunca é demais nesse jogo Vou fazer pra cá então Aqui tem abelha cara, eu vou pegar abelha também Se eu não me engano Vou pegar abelha, só tem que ver se não tem abelha assassina cara, porque abelha assassina é um problema A gente pode fazer aqui, mas se tiver abelha assassina vai ser um problema Deixa eu só pensar cara, ver se esse aqui é um ótimo lugar também, tem que ver os recursos aqui perto Deixa eu começar perto, deixa eu pensar, vou pra cá Aqui vai ter um pântano, então depois eu exploro o pântano Se bem que eu acho que é só um pântano, não é um pântano mesmo Deve ter tentáculo e tudo mais aqui, eu tô ouvindo até barulhinho Aqui é o tentáculo aqui ó Cara, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, esses lugares borbulhando aqui, tá vendo esse trequinho aqui Essa distorção no mapa Então são tentáculos isso aqui E se você chega perto, ó, sua sanidade abaixa e o tentáculo sai Então é bom, é, você tá ligado nisso aí cara Porque tentáculo é um problema cara, no início tentáculo dá muito dano Você pode levar boss pra cá ou outros tipos de bicho pra Ó, barulhinho de tentáculo Nem vou entrar aí, porque senão a gente vai morrer aqui bem cedo aqui nessa série Eu não quero morrer bem cedo nessa série Deixa eu explorar pra cá Mas deve ter coisa lá pra aquele lado do tentáculo Porque eu vi uma partezinha ali de grama, se eu não me engano Aí deve ter coisa pra lá, depois eu vejo pra lá se a gente vai ter alguma coisa Pera aí, deixa eu só arrumar aqui a telinha Porque apareceu a mensagem que tá acabando a bateria É foda mano, eu não coloquei pra carregar a bateria Mas dá, acho que tem uns 20% aqui Dá pra gente gravar nosso vídeo e ficar só a visão, né mano Deixa eu explorar pra cá Acho que vai ter coisa Deixa eu pensar, cara Eu tô pensando se eu entro nesse buraco de minhoca ou não Porque pra cá, aqui a gente temos outro Outro Nossa, outro pântalo E pra cá parece que tem coisa pra cá Pro lado dessas pedras Eu mudei aqui, eu virei aqui sem querer Deixa eu arrumar aqui Não, tava certo já Beleza, então deixa eu vir pra cá E ver o que tem lá pra cima Porque a gente já fica bem mais tranquilão E eu não vou pegar mais árvore não Porque se é um tree guard vai spawnar e vai comer nossa bunda Então, really Deixa eu subir pra cá E deixa eu ver o que tem pra cá Eu tenho que começar já a pensar na nossa base, cara Se bem que aqui, esse lugar que eu tô Não é tão ruim assim pra fazer nossa base não, hein mano Eu não achei nem os bífos lá ainda Seria bom construir uma base perto dos bífos Tem coisa pra cá, pra cima, se eu engano Não, acho que talvez não tenha Eu vou construir aqui mais ou menos Ah, nessa área aqui mesmo tá bom pra construir aqui Eu acho que eu vou construir essa base aqui Deixa eu só dar uma explorada aqui Pra ver se não tem mais coisa pra cá Porque aí se tiver bastante coisa Dependendo do que tiver aqui A gente faz aqui mesmo nossa base Nessa parte desse bioma Que é até legalzinho de fazer aqui E a gente já fica mais tranquilo Eu quero pegar logo a bolsa Não, eu faço aqui mesmo Depois eu mudo os lugares Ó, achei um bioma de pedra Ah não, já tinha achado já É... esquece Se eu não me engano vai ter... É... Deixa eu largar esse bagulho aqui Deixa eu já deixar uma fogueira aqui pronta já Pra nós Caso a gente precise Deixa eu explorar mais pra cá Aqui tem uns pepitas de ouro Eu tenho um machado pra pegar Fazer um aqui rapidão Quantas pepitas de ouro eu tenho? Ah, vou fazer um machado aqui rápido Vou largar essa picareta aqui Mano, tô precisando logo pegar espaço aqui Porque... Tá foda, mano Tá osso Preciso porque eu preciso fazer a mochilinha nossa Nossa primeira mochilinha aqui Pra gente já ficar um pouquinho mais tranquilo Vou levar essa picareta na mão comigo Eu odeio carregar item na mão, velho Eu fico virando a tela aqui Não é bom, cara Porque você perde o ângulo no mapa Mas eu tenho essa mania Péssima mania Beleza, aqui a gente vai ter... Nossa, começou a chover Beleza, então eu vou fazer basicamente Deixa eu pensar no lugar legal pra gente fazer Nossa base Eu vou explorar aqui pra cima Porque acho que tem um cantinho ali Eu ia fazer aqui embaixo Só que tá muito pequeno aqui É só uma areazinha Então acho que talvez nem compense muito Talvez compense até fazer aqui perto aqui Ou aqui nesse lugar de pedra aqui Porque eu tenho que olhar onde tem bastante recursos também perto Tá chovendo forte, hein Tá trovejando Aqui tem cemitério Se eu não me engano aqui na frente Acho que eu vou fazer nessa área aqui mesmo Se bem que se fazer ali Não ia fazer diferença nenhuma, né, mano Mas aqui tem caminho Tem bastante coisa aqui Acho que eu vou fazer naquela área ali Porque é o meio do mapa Dá pra gente pegar vários lugares, então Então vai ser ali mesmo que eu vou fazer a nossa casa Nossa base, né Casa não, né, mano Não é decimis essa porra, não, velho Vamos lá fazer a nossa base, então E aí fica bem assinando por isso Ai, cavalo, não fiz nada pra você Deixa eu ser feliz na minha vida, mano Tem um downboard aqui Tá chovendo pra caralho Eu espero... não Vou mudar esse aí nas configurações Então não vai vir... Outono É... Outono não, é... Primavera É... Vem pra cá Deixa eu colocar... Largar aqui E já montar aqui Nossa máquina de ciência Vamos lá Máquina de ciência Aí a gente monta aqui Essa máquina de ciência Já vou montar a mochilinha aqui pra nós Fica bem suave Zão Cadê a mochila? Mochila onde que a mochila É sobrevivência, ok? Ah... Aqui mochila Beleza, mochila feita A gente tem esses slots a mais Dá pra gente pegar bem mais item agora Pra que eu tô pegando esse item? Dá pra gente fazer a outra máquina de ciência Isso eu não vou fazer agora Vou fazer porque quando eu voltar aqui Eu vou pegar um pouco mais de recurso aqui Pegar mais pedra aqui E aí a gente já fica bem mais tranquilo Já faz a nossa fogueira fixa Nem que eu já montei a fogueira aqui, né? Mas se eu vou fazer a fogueira fixa Isso aí deixa de reserva mesmo Só pra gente já ficar com a nossa base pronta já É... Mano, eu nem vou fazer uma base muito complexa não Pra não... Pra não ficar aqui 3 horas no vídeo Porque eu faço certinho Eu faço 5 por 5 e etc Mas vou fazer uma base aqui mais ou menos aqui Porque essa série aqui, né? É... No objetivo dela, né? Ensinar a fazer base ou coisa A gente sobreviver o máximo possível Eu tô ouvindo barulho de trovão Tomara que não caia um raininho E eu me foda Beleza, deixa eu pegar mais recursos aqui Tá bom já de recursos Deixa eu voltar lá e já construir já nossas fogueira Vou construir um baú também Pra gente deixar nossos recursos já E... E... Só a felicidade na vida, né, mano? Deixa o meu amigo Beleza, deixa eu vir aqui Fazer aqui um... Dá pra fazer um baú já Ele tem madeira refinada Deixa eu fazer aqui um baúzinho aqui pra nós Beleza Eu nem achei o Chester, né? Deixa eu colocar aqui Eu gosto de colocar assim Aí eu faço tipo um X de baú aqui Fica bem tranquilo que eu vou fazer longe da fogueira Porque quando eu for fazer a máquina de gelo não atrapalhar Deixa eu tirar essas gramas daqui de perto Mas a gente vai fazer aqui Depois eu organizo tudo aqui Tem que tirar essas árvores aqui Deixa eu já fazer a fogueira aqui de pedra aqui Hum... Deixa eu ver um lugar legal pra fazer Hum... Tem que fazer bem pra frentinha aqui, ó Beleza, aqui tá bom Beleza, fogueirita feito Deixa eu ver aqui o que eu tenho Alguma coisa pra cozinhar, mano Eu tenho que pegar comida Eu não peguei comida e me fodi, velho Dá pra fazer agora o capacetinho também Mas o capacetinho eu tenho que fazer a outra máquina Então... Então, beleza Vou fazer a outra máquina aqui A gente faz o capacetinho A gente faz a lança E aí dá pra gente pegar aquelas gear lá E fica bem tranquilo Se bem que tem um grandão lá Dá pra me fazer ele bater nos outros Pra mim pegar a gear bem mais fácil, né? E tá chovendo pra caralho, velho Eu não sei Eu vou esperar Vou esperar passar mais um pouco Senão eu construo um guarda-chuva E tá trovejando muito, mano Se pá, na Nação da Primavera Eu me fodi pra caralho Se pá, hein Se pá, foi isso Se pá, eu me fodi Beleza Deixa eu pensar agora Só esperar Nossa, buguei legal aqui Só esperar isso aqui passar Comida estragada Deixa eu explicar como funciona isso aqui, né? Quando isso aqui enche, cara Isso aqui eu não lembro, velho Mas eu sei que quando enche Os itens começam a cair Mas eu não sei se a comida estraga mais rápido ou não Faz um tempinho já que eu não vejo isso Então eu acho que a comida estraga mais rápido Não sei Beleza Fica logo de dia Que aí a gente vai lá A gente pega essas gear aqui E sucesso Aí a gente explora mais o mapa E pega mais recursos Porque aí a gente já tem um capacete Que nós pode andar bem mais protegidinho Já tem a bolsinha também Traga essa picareta Que tá quebrando aqui mesmo Aí A gente já monta a geladeira E guarda a gear pra fazer o... A... Nossa Tô esquecendo o nome dos bagulhos, tá ligado? Pra fazer a... Colocar uma trocha Que tá ligado Nossa, só coloquei o bagulho encheu Deixa eu pegar essa cenoura aqui Cozinhar ela aqui Beleza Deixa eu fazer aqui a outra máquina de ciência Se eu não me engano, cara São três pedras Quatro pedras eu vou precisar Quatro pedras refinadas Pra fazer as duas pilhas, na verdade É fazer essas pilhazinhas aqui, ó Isso aqui Produzir aqui Beleza Faz aqui a pilhazinha Vai, Luiz Faz aqui Beleza Duas pilhas E precisa de madeira refinada Se eu não me engano É quatro madeiras refinadas É Quatro madeiras refinadas Quatro madeiras refinadas Já temos quatro madeiras refinadas Beleza Agora só vem aqui Máquina de ciência A segunda máquina de ciência Posicionar ela nesse canto aqui Beleza Já temos que ficar a barbinha crescendo Eu deixo ela Porque Ela ajuda a isolar o frio No inverno Então é bem melhor a gente deixar Pra ficar bem mais tranquilão Deixa eu ver Eu tenho que fazer duas cordas Pra fazer A lança E o capacete Vamos alisar a lança E o capacete Se quiser do rabinho de porco Fazer o capacete Então eu vou guardar aqui Os índices que eu não vou usar Vou guardar aqui o rabinho de porco Vou levar isso aqui comigo Caso eu perca bastante vida Deixar essa pepita de ouro aqui Juntar essa madeira aqui Juntar essas pedras aqui Guardar essas doze aqui E... Eu não vou... Acho que não vai precisar desse martelo não Pera aí Guardar isso aqui Tô vendo aqui que eu vou deixar pra cá Pra gente ter bastante espaço Beleza Tá bom já Vou levar o martelo assim comigo Porque as vezes pode ter alguma coisa Pra gente pegar no caminho Beleza Eu vou lá pegar a gear Porque... Nossa Isso foi uma calamidade Pra lutar no PC Então... Desculpe meu povo Mas... Não vai funcionar Vou tentar fazer o... Nossa Deu um zunzão aqui Vou tentar fazer o robôzão Pegar os cavalos aqui Mas é bem simples Cara Você vem aqui Ele dá essa coisada Você vem aqui E dá duas pauladas nele Vai pra trás aqui Dá duas coisadas Dá duas pauladas É que eu não sou muito bom Eu lutar no PC Cara Pera aí Deixa eu sair da frente Esse aqui ele é bem chatinho Cara Eu vou fazer ele acertar Só não é mais chato Que os ancião lá Que solta a laser Vai pegar o cavalo Nossa Não pegou Pera aí Tem dois cavalos aqui Calma aí Vai dar ruim Vai dar ruim Beleza Ele bateu ali no cavalo Nem vi mano Bateu ali no outro A gente tem que fazer Se baterem Tá ligado Aí esperar aqui ó Batou um ali pra mim Vamos ver se ele matou Outro aqui pra mim Mata Nossa Não matou Filha da mãe Beleza Deixa eu pegar aqui Essas gears aqui Pegar essa aqui Falta mais esse cavalo Tem mais outro ali Se eu não me engano Olê Matei Beleza Eu não vou matar o grandão não Porque o grandão é bom pra gente ficar Cortando árvore com ele Dá pra farmar legal com ele Então eu vou deixar ele de boa Vem cá Dizia Dá duas pauladas Vem pra trás Olha ele ainda vai dar uma Nossa Não deu a paulada Puta que me parou Olha isso Beleza Vem cá Nossa velho Vacilei 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 Valeu Matou Balaz Balaz Está certinho Beleza Matou Tranquilo Vamos puxar pra cá E deixa eu matar esse aqui Beleza Pegar já todas as gears aqui Já tem gear bastante Nossa senhora Me pegou Filha da mãe Aí ó Pera aí Pega 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 Aí beleza Matou Tranquilo Tranquilo Beleza Beleza Acabou Vambora Deixa eu ir Deixa eu Tá vendo cara Esse capacete Nossa Se eu tivesse sem capacete Se eu tivesse sem capacete Não estaria fudido Deixa eu comer Isso aqui já está estragando Deixa eu comer aqui Porque o meu carinha não pode comer comida estragada Eu não posso jogar muito com o Wilson Eu gosto de jogar com o robôzinho Porque o robôzinho ele pode comer comida estragada Ou o Weber também é legal jogar com ele Eu gosto desse tipo de carinha Porque me ajuda Dá uma baita mão na roda isso aí Você poder comer Nossa Estou bugando Você poder comer comida estragada Lucas Fala direito Sabir Beleza Deixa eu guardar aqui as gears Não Já vou fazer já o A geladeira Que aí eu já arrumo um pouco a nossa base Aqui A gente já Fica bem tranquilo Beleza Depois eu tenho que achar biflo Que eu tenho que pegar o pelo dele Para a gente fazer Nossa roupinha de frio Já tem que já pensar Onde que é a mesma geladeira É pra Não É aqui É No bagulho de comida Beleza Deixa eu ver o que tem que fazer É precisa de ouro e pedra refinada Mano É ouro E pedra refinada Tem que pedra É só fazer aqui a pedrinha refinada Pedra É uma pedra Acho que é duas né Deixa eu fazer duas aqui Beleza Não era só uma Beleza Mas tá feito Beleza Eu vou achar um lugar aqui legal Para colocar ela Vou colocar ela aqui para o canto Porque aí eu coloco os crockpots Perto dela Vou ensinar um esqueminha aqui Legal para vocês Conseguirem manusear Nossa Coloquei muito perto da fogueira Mas Beleza Acho que fica de boa Fica de boa Beleza Deixa eu fazer aqui Já a tocha Que eu vou botar fogo Nas árvores Beleza Vamos fazer um desmatamento Aqui nessa biroga Não Pera aí Segura a onda aí Cara Não bota Não bota fogo Numa floresta imensa Tá ligado Senão você vai fazer merda Botar aqui devagarzinho Bota em uma Bota em outra Se você Cara Se você botar fogo Em várias árvores No caso Por exemplo Se tiver uma Tipo essa aqui Tem pouco aqui perto Então Dá para a gente botar aqui Deixa eu colocar aqui Botar né É o ovo Né Lucas Filha da puta Dá para a gente tacar fogo Aqui na árvore Beleza Deixa eu tacar aqui mais Eu tenho um machado aqui comigo Cadê o meu machado Não Não tenho Vou fazer mais outro Então Deixa eu fazer com o machadão rápido E beleza Equipar aqui E aí a gente corta as abrinhas Ele vai dropar o Co Né O O carvão Que é o carvão vegetal Né mano É assim que se faz carvão vegetal Cara Minecraft Nossa T ensinou assim Beleza Vambora Pra cá Deixa eu pegar aqui Mais carvão Se eu não me engano É seis ou sete Eu vou pegar sete Por via das dúvidas O que a gente faz Eu vou fazer só um Mas normalmente eu faço Um Umas quatro Né Eu deixo tipo um xizinho Assim E aí a gente consegue Manusear bem o carvão O Aqui as coisas Aqui Deixa eu fazer aqui Máquina Comida Carvão Aqui a gente vai precisar De três madeira Que tinha se refinada Uma Duas Beleza Três aqui Beleza A gente coloca aqui Eu posiciono bem Aqui pra A gente conseguir Manusear os dois Ao mesmo tempo Acho que aqui Fica legal Aí eu consigo Mexer nos dois Ao mesmo tempo E fazer aqui Nossa comidinha Eu faço tipo um x Assim E aí fica bem mais tranquilo Deixa eu acender Essa fogueira Aqui Senão eu vou me fuder Beleza Deixa eu assar Essa comida aqui Amanhã eu tenho que ir atrás De comida Senão eu vou morrer De fome Ainda tem o crock pot Dá pra gente preparar Comidas mais avançadas Pra que o crock pot Nem expliquei pra que serve o crock pot Né mano O crock pot é basicamente A panela Onde você vai fazer Comidas mais avançadas Vários tipos de comidas Diferente E que vão dar mais HP Vai encher mais só fome Às vezes dependendo Pra se fazer Cara eu vou deixar Não É Vou deixar a wiki aí Do Don't Starve Na descrição Cara Dá pra você ver Tudo que dá pra fazer Com comida E etc Tem aplicativos também De celular Eu tenho aqui No meu iPhone 1 E dá pra ver Os tipos de comida Cara Eu gosto de fazer Um panelão Que é um Que você bota tudo Carne Ou uma carne de monstro Tem almôndega Também que recupera muito Almôndega É boa Porque dá pra você usar Gelo E uma carninha Dá pra você fazer Uma almôndega Cara Então Acaba compensando bastante Eu vou guardar isso aqui Porque vai dar pra gente Fazer mais Eu vou ampliar mais Que é sempre bom Ter bastante Produzindo bastante comida E pra fazer a máquina De gelo Que eu deixo bastante Separados assim Mas a gente só vai Sobreviver as estações Então eu não vou Não vou ir muito longe Não vou tipo Chegar no dia 200 300 É só sobreviver as estações E de boa Vou esperar aqui passar Então Já foi dois dias Então Então já vou dar Minha despedidinha Pra vocês E amanhã Amanhã não É Hoje eu vou gravar Mais um vídeo De terror A gente vai No próximo episódio A gente vai explorar Bem mais o mapa Explorar tudo isso aqui Pra descobrir Onde tem as coisas Porque eu tenho que achar A morsa ainda Pra gente Farmar ela Saber onde ela Tá bem posicionada Se ela estiver muito longe Cara Aí vai fuder pra mim Mas Beleza A gente vem cá Tranquilo Deixa eu guardar Aqui uns itens Aqui dentro do negócio Vou guardar isso aqui Vou guardar isso aqui E Isso aqui Beleza Então Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar aquele like Compartir com seus amigos Se inscrevam no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Um abraço para vocês, fui!